Com o objetivo de acumular óvulos para a reserva, recomenda dois estímulos em meses separados ou duas chim? É uma discussão muito importante. Tem lugares onde a duas chim é a única ferramenta que tem fora a fertilização in vitro tradicional. E o que eu utilizo? Depende um pouco da agenda da paciente. Para algumas pacientes, elas vão precisar bastante mais, ou três, ou quatro estímulos, e não só duas chim. E segundo, qual é a expectativa? Se eu tenho uma reserva ovariana moderada a baixa, ou seja, é baixa, mas não é super baixa, o 2 chim, talvez, duas estimulações numa vez só, num mês só, talvez seja já suficiente. Talvez. Tudo depende de qual é a tua reserva ovariana. Se nós temos uma reserva ovariana mínima, mínima, ou seja, menos de 0,4, talvez o 2 chim, no caso que nós temos a mínima estimulação, talvez não seja o ideal. Se você teve, por exemplo, alterações, e que, não alterações, senão, você teve uma FIV, onde o número de óvulos maduros não foi bom, teve óvulos, ou teve folículos, mas não foi bom o número de óvulos maduros, eu não recomendo a doestinha. Mas são coisas que a gente tem que definir caso a caso. Por exemplo, como que eu defino isto? Avaliando o caso, vendo como foram os resultados anteriores, vendo como são os resultados, os resultados que eu vejo hoje com hormônio antimileriano, o ultrassom, os níveis de FSH nos momentos de estimulação, tudo isto me ajuda a definir se eu faço uma 2 chim ou não, ou se eu faço duas estimulações. Então, é muito individual. Os dois são tratamentos que aplicamos constantemente, tanto mínima estimulação em dois ciclos, como uma estimulação única, ou como 2 chim.